A estrela é tão massiva que deveria ter se tornado um buraco negro ao explodir em supernova. Contudo, contrariando os modelos atuais de evolução estelar, a explosão deu origem a uma estrela diferente de tudo que os astrônomos já viram. Os modelos mais aceitos atualmente mostram que, a partir de uma determinada marcha, estrelas terminam suas vidas em uma grande explosão de supernova. As mais massivas, dentre elas, acabam se tornando um buraco negro após esse evento. As estrelas menos massivas produzem alguns elementos da tabela periódica mais pesados que o hélio e o hidrogênio, mas as supernovas são as únicas capazes de fabricar outros ainda mais pesados. Contudo, os astrônomos viram uma estrela de composição inesperada. Elementos que você normalmente veria em maior quantidade, como carbono e sódio, estão muito baixos, enquanto outros elementos como ferro e zinco estão muito elevados. Em outras palavras, a estrela apresenta muitos elementos que seriam encontrados apenas em supernovas, em especial o zinco. Como isso pode ter ocorrido? Os cientistas ainda não sabem, mas é possível que a descoberta os leve de volta à prancheta para rever os modelos atuais. Análises da quantidade de ferro mostram que ela deve ter cerca de 80 vezes a massa do Sol, mas isso leva a outro problema. Estrelas dessa proporção deveriam se transformar em buracos negros após explodirem em supernovas. Localizada a 13 mil anos-luz de distância, a estrela exquisita ainda não tem uma explicação científica. Sua composição é prova de que a explosão ocorreu, mas a própria existência do objeto no lugar de um buraco negro é inexplicável. Ao menos por enquanto. Os cientistas apelidaram a estrela de Babi Raiden. Referência ao meme que junta os filmes Babi e Ope Raimer. Mas e aí, o que você acharam da Babi Raiden? Comente aí nos comentários, aproveita e se inscreve no canal. Assim você fica por dentro das novidades do universo, coisas sobrenaturais e outros assuntos. Bem, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais!